Agora, Mayara Dias, o motorista sem cinto de segurança capota e é convidada a se retirar do carro, é isso? É isso mesmo, isso aconteceu em Cascavel, no Paraná, as imagens são impressionantes. Por que ele foi ajetado do carro? Porque ele estava sem cinto de segurança. A câmera registrou aí o momento do capotamento que deixou o jovem de 29 anos gravemente ferido na BR-277, região do bairro Santos Dumont. Isso aconteceu na madrugada da última sexta-feira, 28, no quilômetro 598. Nas imagens que a gente está vendo aí na TV, é possível ver o momento que a picape-estrada sai da pista e capota por diversas vezes, parando na marginal da rodovia e também o incêndio é registrado logo em seguida. A fia de estrada seguia pela rodovia no sentido Curitiba, pós Iguaçu, quando o condutor perdeu o controle da direção. A APRF informou que o motorista do veículo estava sem cinto de segurança. Ele perdeu o controle do carro por motivos ainda desconhecidos, atravessou o canteiro e capotou na via marginal. Foi socorrido por uma equipe do SEAT encaminhado para o Hospital Universitário do Oeste. Por mais que ele não se saiba o motivo dele ter perdido o controle da direção, ter ocasionado todo esse capotamento, mas vale destacar o quanto é importante o uso do cinto de segurança, né? A gente sabe desde quando a gente se entende por gente. Entrou no carro, a primeira coisa que faz é colocar o cinto de segurança. Por mais que se envolva em um acidente, que você não seja o causador do acidente, mas o cinto salva vidas. É muito importante nesse caso. Ainda bem que ninguém veio a óbito nesse acidente, está ferido gravemente, mas torcer para a recuperação desse jovem de 29 anos. Realmente, obviamente que a gente tem que alertar que o jovem estava sem cinto de segurança. Acho que até uma criança de 4 anos sabe que é preciso usar o cinto de segurança. Não há... Ai, mas aperta aqui. Ai, mas a minha roupa amassa e tal. Se você sofre o acidente, você morre! Você morre! Então a sua roupa amassada não vai fazer diferença com você no caixão. Então, pelo amor de Deus, use o seu cinto de segurança. Existem os carros mais modernos que ficam lá pitando, né? Para você colocar. Mas os carros mais antigos, não faz isso. Apitam 29 vezes, inclusive. Não, e outra coisa. E tem gente que burla. Sabe o que que faz? Mesmo esses que apitam, bota para trás. Isso é uma imprudência, viu, Tainan? Sem precedentes. Sem precedentes. É uma tragédia. Meu Deus do céu. Bem, é o quê? Você acredita que eles apitam 99 vezes? Eu não cheguei a contar. Você está falando sério? O quê, gente? Como o cinto contou? Não.